E aí Salve galera aqui no canal sejam bem-vindos a mais vídeos do canal galera E hoje eu trago para vocês a primeira parte da nossa série de Top Gear galera Então já deixa aquele like maroto, se não fosse para o canal já esquece daquela moralzinha E vamos nessa Lembrando que nessa série eu vou começar um vídeo para cada 4 fases que completam uma cidade nesse jogo Vou colocar um carrinho branco aí Então vamos nessa Nostalgia pura E aí Eu vou tentar traz boa de limbares deixa eu chegar aqui galera Galera, vocês estão me ouvindo o tom de voz aí, tá te escutando aqui, eu tô meio rouco aí, mas vamos morrer. Nossa! O joguinho é meio sacanico com isso, nem se tá rindo nada pra te fechar. Se vocês gostarem galera, eu posso estar trazendo a maratona para os 3 jogos e os 3 jogos para vocês. Todos separados por pares, é claro. Vamos lá. 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 Tá, tá, tá. Tá, tá. Rar, que demorou. Que safadeza! Peço desculpa pelo barrigo externo aí fora, galera! Uh-huh! Tchau! Tchau! Ah, que saco, velho! Não se esqueça de se inscrever no canal pra dar aquela força aí, galera! Estamos rumo aos 500 inscritos aí! Muita brisa essa música! Essa é mais brisa ainda! Tchau! Esse jogo tinha um sistema muito bacana que dá pra você fazer pit stop no jogo Vamos lá! Tchau! Tchau! E assim, galera, cada carro tem um tipo de gasto de gasolina O que eu tenho aqui é que ele é econômico, mas ele corre menos O que tá correndo na tela de baixo é... Ele não é tão econômico, mas também é um pouco rápido, ele é equilibrado Eu prefiro o branco porque ele gasta menos combustível Oh, quase que você me pega! Esse jogo é sacana pra caramba! Esse jogo é sacana pra caramba! Qual bug? Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí! Muito obrigado pela participação de todo mundo aí! Um forte abraço a todos! Galera, tudo de bom pra vocês sempre! Fui!